O que é a festa? Vem, está chegando o Natal, vem, está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Estrelas no céu a cintilar, cores no ar vamos celebrar. Vem, está chegando o Natal, vem, está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Natal é alegria, é Jesus no coração, por isso noite e dia tô cantando essa canção. Vem, está chegando o Natal, vem, está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Meninos e meninas de todas as nações, comemoram este dia, o Natal é muito bom. Vem, está chegando o Natal, vem, está chegando o Natal, pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus o Salvador. Vem, está chegando o Natal. Vem, está chegando o Natal. Não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver, vou almoxer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você for de ser assim, tão enorme assim, eu vou crer. Que o Natal existe, que ninguém é triste, que não muda sempre amor. Bom Natal, um feliz Natal, muito amor e paz pra você, pra você. Tchau, tchau.